Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente, a vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos. Freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. O Cristo, rei piedoso, a voz e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Não temerás terror algum durante a noite O Senhor te cobrirá com suas asas Quem habita o abrigo do Altíssimo E vive a sombra do Senhor onipotente Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus no qual confio inteiramente Do caçador e do seu laço ele te livra Ele te salva da palavra que destrói Com suas asas haverá de proteger-te Com seu escudo e suas armas defender-te Não temerás terror algum durante a noite Nem a flecha disparada em pleno dia Nem a peste que caminha pelo escuro Nem a desgraça que devasta o meio-dia Podem cair muitos milhares ao teu lado Podem cair até dez mil à tua direita Nenhum mal há de chegar perto de ti Os teus olhos haverão de contemplar O castigo infligido aos pecadores Pois fizeste do Senhor o teu refúgio E no Altíssimo encontraste o teu abrigo Nenhum mal há de chegar perto de ti Nem a desgraça baterá a tua porta Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos Para em todos os caminhos te guardarem Há verão de te levar em suas mãos Para o teu pé não se ferir em alguma pedra Passarás por sobre cobras e serpentes Pisarás sobre leões e outras feras Porque a mim se confiou Hei de livrá-lo E protegê-lo Pois meu nome ele conhece Ao invocar-me Hei de ouvi-lo e atendê-lo E a seu lado eu estarei em suas dores Hei de livrá-lo e de glória a coroá-lo Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos E vou mostrar-lhe minha graça e salvação Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amei Não temerás terror algum durante a noite O Senhor te cobrirá com suas asas Amém Verão a sua face E o seu nome estará sobre suas frontes Não haverá mais noite Não se precisará mais da luz da lâmpada Nem da luz do sol Porque o Senhor Deus Vai brilhar sobre eles E eles reinarão por toda a eternidade Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes o vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito E vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Repreparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel O vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Salvai-nos Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Depois de celebrarmos nesse dia a ressurreição do vosso Filho Nós vos pedimos humildemente, Senhor Que descansemos seguros em vossa paz E despertemos alegres para cantar vosso louvor Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ave Rainha do Céu Ave dos Anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta Da luz do mundo Da luz do mundo exaurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te a pós Nós te saudamos, adeus, e pede a Cristo por nós, Virgem Mãe, ó Maria.